Dentre aqueles times que já garantiram passagem para a próxima fase, a quartas de final, então o São Paulo entra em campo classificado contra o Rondonópolis, já já às 7 da noite. Alisson avança o Bahia, já na área, Alisson rolou para trás, Giovani! Gol do Bahia! Gol do Bahia, Giovani Tinga, olha o lance do Alisson, foi puxando a marcação, deixou no chão o Léo Duarte, aí na risca da pequena área, assistência para Giovani Tinga, de pé esquerdo, concluir para o fundo do gol do Flamengo. O Bahia está vivo na Copa São Paulo, diminui!